você está aqui desde oito e meia e sua filha que ela está sentindo vomitando e obrando e o que eles falam não tem que tomar a sua né mas não chama até agora e por isso a senhora perguntou por que não chegou um baleado aí foi tudo atender para lá é gostoso aqui tá tudo lá entendi a senhora acha isso justo aí eu não tô achando não que não é justo amanhã a gente levanta cinco horas vai trabalha que eu vou pegar o dia da gente mas eu já estou e se pronto